Começamos o episódio de hoje já avisando que vamos até a final, se Deus quiser. Se não for, mano, a gente já vai dar sequência aí à nova temporada e definir o futuro do Pericão. Olha só, saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Mundo de 2030. Vamos encarar o Irã, cara. E se passarmos, pegamos Portugal ou Estados Unidos, na teoria a gente tá num chaveamento mais fácil, cara. Porque olha do outro lado, Espanha versus França, aquele golzinho no último lance contra os franceses, nos tirou a Espanha como adversária. Pereba ainda não marcou nessa Copa, mas por outro lado já deu quatro assistências e é o líder nesse quesito na Copa. E pra buscar artilharia tá complicado demais, mano. Falcão Garcia e também o japonês Lenaga estão com cinco gols já, véi. Se você acredita nesse título, é um dos principais, o principal, né, que o Pereba nunca conquistou. A gente vai a campo com o Índio Rodrigo e você vai detonar o botão do like, vai se inscrever e me seguir no Instagram. Caso queira ser membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp também, é o mesmo esquema. Vamos pra um jogão, o Brasil jogando de azul. É claro que a gente é muito favorito, mas a gente não pode dar sopa. O time não fez uma grande fase de grupos, dois primeiros jogos, a gente penou até engrenar contra a França. Esse vídeo, mano, é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol aí. Gente, tá ligado que pra conferir os melhores lances, saber tudo sobre o campeonato brasileiro, ver os gols e tudo mais, a conferir também, né, assistir a Bundesliga, Champions League e Libertadores, conferir os resultados, você baixa agora a OneFootball e fique por dentro de tudo. Antes de todo mundo, é na palma da sua mão e é 0800. Olha a diferença de altura aí do Pereba pro goleiro nosso, meu Deus do céu. Respira fundo, mano. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando pra essa Copa Brasil vs Irã e é uma Copa múltipla, mano. Cada jogo é num continente. Agora é na América aqui no Peru. Aqui o Perebinha vai encarar. Vamos lá, esconde essa bola, chama o cara pra finta. Ele não vem, mas tem o Everton pedindo sozinho. Vai fazer face, face, face. Gol! Brasil! Gol! Brasil! Brasil! Everton de rio! Aqui o passe! Brasil! Que maravilha! Impressionante, velho! Aí o Pereba dominando. Vamos ver qual é, mano. Marcação do Irã tá em cima do melhor do mundo. Ele dá o tapa, vai, pede, 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 toca pra mim, mano. Marcação do Irã, no Brasil, o Índio! 2 a 0 aí, tá lógico também, né? Vamos ser sincero. O Índio tá dando o seu capa plazaar, mas o Brasil vai apelar essa seleção. Só sai, time. Só sai. Enfiada de bola na tranquilidade. Rolou pro meio, o Índio! Tem o toque, deixadinha pro Pereba agora. Papai, solta a bicuda ali. Tinha um cara na frente. É escanteio pra gente. Vamos, Braza, vamos, Braza. Aí no Pereba agora. Limpou! Fez a finta, caiu. É falta nele. É bola perigosíssima pro Brasil cobrar. Perebinha pediu pra bater, mas não deixaram não. Eu também não vou deixar vocês baterem não. Rola essa. É jogada ensaiada. Solta a bicuda em cima. O Brasil não tá forçando no segundo tempo. Isso tá claro, mano. Mas vamos lá que o Pereba quer o primeiro dele. Quem sabe agora errou a cabeçada. Pegou de raspão. Abre o jogo na esquerda. Bola pro Everton. Everton. Vai, Everton. Quase deu bom. Aí o Pereba devolve com ele. Já tem tapa. Perebinha na área sozinho. Ah, velho. O zagueiro não deixa. O nosso gol não sai. O tapa. Vamos. Abre no Everton. Abre no Everton. O Pereba passou. Ah, velho. Ele cruza lá do outro lado. Agora sim no Pereba. Errou de novo. Vai, Pereba. Incrível, mano. Incrível como esse gol não sai, cara. E acaba a partida 2x0. A gente consegue a classificação. Fizemos ali o básico e só controlamos no segundo tempo. Se liga aí nos confrontos das oitavas de final. Portugal despachou os Estados Unidos nos pênaltis e será o nosso adversário, hein, cara. Passou também a Itália sobre o Japão. A Argentina eliminada pela Alemanha 1x0. Colômbia eliminada pela Escócia. E a Espanha 2x0 na França. A nossa aí do nosso grupo. Costa do Marfim eliminou a Inglaterra. Olha os africanos. E a Áustria surpreendeu a Holanda, mano. Se a gente vencer Portugal, pegamos Costa Ri, Costa do Marfim, aliás, ou a Áustria. Mano, tá mais tranquilo. Perebinha versus CR7. Companheiros aí do Manchester United. Mas agora mais adversários do que nunca. O Cris tá lá na ponta direita. A gente vai no ataque com o Índio na esquerda e o Rodrigo na direita. Brasil e Portugal. Bola rolando nas quartas de final da Copa do Mundo. O Pereba já vem na marcação. Já tomou, hein. Saída errada dos portugueses. Vamos arriscar de longe. Experimentamos porque não tinha ninguém ali no ataque. Repetindo, cara. Apesar de tantas assistências, sabemos o nosso compromisso que é fazer gol, cara. Levar o Brasil à vitória. E vamos tentar fazer o primeiro nessa Copa agora. Quem sabe? Batida ali. Não deu bom, mas temos esse canteio. Aí o Pereba fez uma graça. Tentou entortar. Saiu fora da marcação. Tem mais um pra tabela. Deu toque. Ainda com brasa. O Pereba pedindo. Recebeu. Olhou. Mandou. Nossa Senhora. Eu jurava que era gol agora, velho. Eu jurava pra vocês. O Perebinha brigando muito. Travando. Duelando. E soltando um foguete. Eita onde essa bola foi. Mais uma boa jogada, hein? Enfiada ali pro Pereba. Vem de tabela. Ah, cara. Tentei o passe. Caímos na bola travada. Quem sabe? Agora vamos acelerar o Pereba. Ele domina. Arrisca de longe. Solta o canhão. Um goleiro, mano. Dá pro lado. O Perebinha bem mais ofensivo, né? A gente tá riscando bem mais chutes nessa partida do que nas outras. E quem sabe mais uma. Já olhou. Já mandou no canto de novo, cara. Esse goleiro pega até vento. A saída ali é sempre perigosa. O Brasil pega a posse. Vamos lá de novo. O Perebinha. Chamou de tabela. O toque. Bate o Rodrigo. É só na assistência, mano. É só na assistência. Índio. Gol do Brasil. A sexta assistência do Pereba na Copa do Mundo. É o Mister Garçom, mano. A gente chuta de tudo quando é tipo o goleiro sempre pega. Mas aí quando dá assistência não tem erro. E cara tá no mano a mano. Enfiada de bola. Vai, 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 vai. Vai. Acaba, mano. Gol do Brasil. O Brasil, o Índio. O segundo. O Brasil. Ainda bem que ele não tocou. Tava muito bem posicionado. Eram três brasileiros contra três portugueses. Enfiada de bola ali. Eles agora estão desesperados. Vão dar muito espaço pra gente. Ou não, né, cara? Portugal já diminui, cara. Ainda no primeiro tempo, Yuri Moreira. Bota 2x1 pro Brasil. Volta a ficar dramático essas quartas de final. A penteada que ele deu, mano. Olha a facilidade. Que isso? Ele humilhou nossa zaga. Vai dar mais um ataque pro Brasil, hein? Vai dar mais um. Tem fiada de bola. Pereba sozinho. 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 Atrás da linha da bola. Brasil. 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 Goal do Brasil. Perebinho. Brasil. Perebinho. Ah, desencanta, mano. Sai o Urukubaca em questão de fazer gol. São seis assistências e um gol agora. Corremos atrás da linha da bola. A gente tava muito bem posicionado pra dar o tapa de primeira. Pereba, índio. Índio pro Rodrigo. Bola sobrou no Pereba. Cabo do Brasil. Goal do Brasil. Perebinha, Perebinha de novo. O segundo dele desencantou. Abriu a porteira. Agora segura o melhor do mundo. Segura o cracaço brasileiro. O melhor do século. Ele vai, ele vem, ele mete. Bola na rede. Brasil de novo. Com Portugal já jogando só com um zagueiro. Aí é o que a gente adora. Bola lançada. Pereba já limpou pra bater. Mandou pro gol. Luiz defendeu. Bota a bola pra correr, mano. Lá na outra ponta. O Rodrigo acompanha. Toca no Rodrigo. Toca no Rodrigo, mano. No Rodrigo, mano. Ele tava sozinho. Bola voltou com brasa. Aí o Pereba. Vai, vai. Limpa. Limpa pra bater, mano. Eu fiz isso pra chutar na veia. O zagueiro chegou cortando. Outra bola brasileira. Aí o Pereba tapa de primeira. Já deixou a marcação longe. Limpou. Agora. Cortou. Maneiro. Olha o headstreak. Ele agarrou com a bola. A bola ficou muito presa. O corpo não deu pra gente chutar forte. Tá desencantando o pericão. Aqui o Brasil quer mais. O Brasil tá com fome. O Perebinha passou. Vamos, vamos, vamos. Pereba, vamos, Pereba. Vamos. Acabar. Um gol do Brasil. O Red Street. Rebele. Pericão da massa. O embrasado. Eu falei, mano. Abriu a porteira. Abriu a porteira. Tem erro, não. É só tocar pra ele que o gol vai sair. Tá saindo um atrás do outro. Tem bola, tem bola. Lançou. O Pereba bateu pro gol. Quase o quarto. Portugal vem pra diminuir de novo. Cristiano Ronaldo bateu. Nosso goleiro Spalman. E acabou, mano. Uma goleada histórica. Perebão vai levar essa bola pra casa. O iluminado predestinado. O homem gol do time. Será, mano? Que a gente desencantou mesmo. Ironia do futebol, né? A gente achava que Portugal era o adversário mais difícil. Na teoria, eles foram demais pro ataque e tomaram. Aí o Brasil jogando de branco. É jogão, mano. Costa do Marfim. A Áustria foi eliminada por eles. Na verdade, aí nos pênaltis por 7x6. E aí a gente tem um futebol pra jogar, mano. Pra ganhar. Mas de olho que os caras são muito velozes e talentosos. Vamos, Everton. Boa, Everton. Boa jogada. O índio tá ali. Bola cruzada. Foi pro nosso 21. Gui Azevedo. Vamos lá. No Felipe Luiz. O Everton tá passando. O Felipe carrega. Traz ela. Vamos, Everton. Opa, tô na banheira. Agora não tô mais. Agora não. Linha de fundo. Pereba. Nossa, mano. Quase deu bom. Vamos. Boa, Pereba. Boa, Pereba. Limpa a jogada e sai. É na moral cruzamento. Vem. Segunda trave. Parou pra trás. Não tinha ninguém. Gui Azevedo busca. Pereba encosta. Vamos lá, Gui. Toma essa. Um, dois. Ah, velho. Um, dois, mano. Pra que tu inverteu essa jogada? Vai, Felipe. Vai. No Pereba. Ô, Pereba. Sabaga na final vai ficando complicada. O Brasil vai tentando, mas a costa do Marfim joga bem. Agora, agora deu bom. Agora deu bom pra chuta. Zagueirão. Travou. Bola volta. O Pereba tenta. Marcação, tira ali e acaba o primeiro tempo. Aí, o tapa no índio. Já tá no Felipe Luiz. Rolou pro Pereba. Hum, ele tirou. Ele tirou o nosso chute. E, cara, pegou, hein? É o Brasil. Ah, mano do céu. Olha o que ele fez, cara. Eu tô correndo lá na frente. Ele voltou a jogada ao invés de lançar. O Paulinho entrou aí no time. Vamos ver qual é agora. Tem falta aí. Yaya Torre levantou. Bola na área. A costa do Marfim chega com o perigo. Pode bater pro gol. Deu tapa. Mano, não, 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 não. Perebinha dominou. Já vamos lançar. Bota pra correr o camisa 13. Enfiada de bola. Tera boa, boa, boa demais. Entregou. Brasil. Brasil. Que vacilo. Depois da maior entregada da história que era do Andréas na final da Libertadores. Agora o Costa Marfinense aí entrega essa paçoca nas semifinais de uma Copa do Mundo. Tava 0x0, mano. Ele antecipou o corte, mas na hora de chutar ele pensou com uma perna, foi com a outra. Não deu tempo. Perdeu. É bola na rede. Tem mais uma com o Brasil. Felipe Luiz cruza. Ah, toca bola, Felipe. Pereba desarma na bola. Na bola deu falta de ataque. Fim de jogo, mano. Na decisão da Copa do Mundo. Faltou qualidade técnica nessa semifinal. Mas valeu sorte, né, mano. Não desistir do lance. Brasil 1x0. Parabéns. A Costa do Marfin vai disputar o terceiro lugar. Mas fizeram uma Copa espetacular. Eu tô maluco, cara. Mas a Escócia eliminou a Alemanha por 1x0. Olha só, a final da Copa do Mundo não é Brasil e Alemanha. E sim Brasil e Escócia. Bizarro, né, velho? Bizarro. Saca só que a decisão da Copa é no Old Trafford. O estádio que o Pereba cansou de fazer gol na última temporada. E a bola tá rolando. Se a Escócia tá na decisão é porque eles são uma potência em 2030. Não temos que fazer nada, cara. É só jogar o nosso futebol e mostrar que o Brasil é até hoje o melhor do mundo. Brasil, Rodrigo, assistência do Pereba. E a vida que essa chuteira que ela já deu sete assistências na Copa do Mundo. O Brasil sai na frente. O Brasil faz 1x0. Jogada ali já quente, hein, mano? Enfiada de bola, o Pereba acompanhou o Felipe Luiz, meteu um bolão. E aí a gente cruzou na cabeça do Rodrigo. Tem mais, hein? Tem índio. Dominando. O Pereba encosta. Vamos de tabela, Rodrigo. Enfiada de bola pra ele. Opa! Quase o segundo. Vamos passando, vamos passando. Lançamento é pro Pereba. Linha de fundo. Vai dar o corte, limpou a jogada. Olha o gol. Vai pintar. Mano, Mike Grego. Domina, não chuta. Vem bola. Pereba na entrada da área do jeito que ele adora. Solta a pancada. Gol! Brasil! Gol! Brasil! Perebinha! Perebinha! Brasil! O segundo que ele participa. Um gol e uma assistência. É o melhor do mundo. Que não abaixa, que não amarela em Copa do Mundo. Se ele tava ruim na fase de grupos, era em gols. Porque a assistência, desde o primeiro jogo, ele tá demais. Vem disparando. Marcação tá demorando. Quando chegar, ele dá o toque. Vai, vai. Pé de boa. Boa, boa. Pra fazer mais um. Virou passeio. Brasil! Brasil! Perebinha! Brasil! O segundo, o terceiro do Brasa. Vai que vai, mano. É o quinto do Pereba na Copa do Mundo. Ele fez gol quando precisava dele pra fazer, mano. Importante demais. Perebinha no ataque. Vamos encarar. Vamos lá. Vai pra lá que eu vou pra cá. O que ele fala já rabiscou. Já trouxe ela. Vai pintar mais um. Ele tá demais nessa final. Aí bola colocada pra ele. Dividiu com o zagueirão melhor pro Escocês. Acaba o primeiro tempo. O Brasil 3 a 0 com uma mão na taça da Copa do Mundo. E tem mais, hein? Olha o lançamento. Everton Ribeiro. Puxou bola no Pereba. Pegou na vez. Ah, ela vai à direita do goleiro. Aí o capitão do Hexa já abre jogada pro Felipe Luiz. O índio acompanha o Pereba. Passa, pediu, dominou. Vem pra bater. Foi na mão. Foi na mão, cara. O zagueiro Escocês tirou com a mão esse chute. Só manda, protege. Devolve no Rodrigo. Abriu ali. Índio. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Pereba. Pereba. Rede. Gol! Brasil. Brasil. O gol. O gol. Brasil. O Red League numa final de Copa do Mundo. Histórico. É verdade que é contra a Escócia. Mas a Escócia eliminou a Alemanha. A gente não tem nada a ver com isso. A gente só faz o nosso trabalho aqui no Brasa. É o Hexa chegando. É o primeiro título de Copa do Mundo do Pereba. Seis gols, sete assistências. Será que a gente é artilheiro ainda dessa Copa? Caraca, mano. Tá acabando. Tá acabando. Olha o Perebinha sozinho. É só cruzar. Cruzamento. O zagueirão salvou. E tem mais uma jogada. Tem mais uma pra acabar, mano. Pra fazer cinco numa Copa do Mundo. O Brasil fez em 58. Com o Pelé, 5x2 na Suécia. Quase não dá. Com o Pelé não dá pra bater de frente, mano. Vai terminar a Copa do Mundo. É Hexa campeão do mundo. O Pereba vai levantar a festa. O Brasil mais importante da carreira de um jogador. E ele consegue um semestre. O Cristiano Ronaldo jamais se sentiram. Vai ele aí, moleque. Olha só o Perebinha levantando essa taça da Copa do Mundo. O Hexa é nosso, meu irmão. O Hexa é nosso. Que campanha a gente fez aí na reta final, né? Nas fases eliminatórias. E a Alemanha ficou em terceiro lugar. Bateu a costa do Marfim por 2x0. A gente realmente, cara, deu muita sorte. Vamos conferir como ficou ali, mano. As assistências. Primeiro, o Perebinha disparado. 7x3, mano. 7 assistências é histórico. Nunca um jogador de futebol fez tanto isso em uma única Copa. E artilharia. Olha só. Ele foi artilheiro. O Pereba ainda foi artilheiro da Copa com 6 gols. O japonês e o colombiano foram eliminados. Ficaram aí com 5. Então não tem como dizer, né, mano. Que título individual. É claro que o Pereba foi o melhor do campeonato. O melhor da Copa. O artilheiro, o líder de assistências. E o Tite aí, o melhor treinador. Saca só a seleção da Copa do Mundo. Teve só o Pereba e o David Souza do Brasil. Pra ver como foi complicado essa Copa aí pra gente. Tamo junto sempre. E até a próxima. A Copa é nossa.